Se o mundo não tem coração, então de onde vem todo esse sangue que eu vi, o sangue é meu Agora, batalha mesmo, a primeira vez que eu saí de casa e fui batalhar, colei na Santa Cruz e ganhei, a primeira vez que eu batalhei eu ganhei a Santa Cruz ali, aquele sábado, tá ligado? Eram três batalhas, daí eu batalhei com a minha primeira batalha, eu não lembro qual era o nome do MC Batalhei contra um menino que eu não conhecia, ganhei dele Minha segunda batalha foi contra um dos meus melhores amigos, o Artigo, o MC Artigo A gente tinha um grupo e eu batalhei contra ele, ganhei dele E aí na terceira batalha, que eram oito MCs, peguei o MC da já, logo na final Ganhei dele também, e ele já estava famosíssimo, porque ele já tinha ganhado várias Eu já estava vendo o corre dele, pagando um pau assim, pô, mano, irmão pra caramba E aí nesse dia, quando eu fui batalhar com ele, confesso que eu dei uma tremida Eu falei, é, tá bom, né? Vice-campeão, tá bom, beleza, pra primeira tá bom Eu ganhei dele, e aí levei a folhinha pra casa e fui campeão na primeira vez que eu batalhei É só o resultado da minha fé, inabalável, alcancei o...